Olá amigos e amigas, observe o que se passa na vida, quando você necessita de alimento, é só você que pode comer, ninguém pode fazê-lo por você, assim também ninguém poderá curá-lo, você é a única pessoa capaz de curar-se, de fazer seu corpo revigorar-se e libertar-se das enfermidades, emita pensamentos positivos de saúde e expulsa de seu organismo todas as moléstias, você acabou de ouvir minuto de sabedoria com radialista, jornalista e mestre de cerimônias Everton Guedes, Jesus te ama.